Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Receitinha de hoje utilizando tomate. O tomate também faz bem pra pele, vocês sabiam? Então, o que eu fiz aqui? É aconselhado procurar o tomate mais maduro que vocês encontrarem, tá bom? Tomate mais madurinho que tem mais benefícios. Então você vai ralar o abacaxi ou você vai liquidificar? Só que se você for liquidificar, você não precisa colocar açúcar, ou melhor, açúcar não, gente, água. Vocês não coloquem água, certo? Então eu prefiro ralar que dá super certo também. Aí foi ralado, como vocês estão vendo. Mais ou menos aqui os 25ml de suquinho de tomate bem concentrado, bem raladinho. Uma colher de leite em pó. O leite em pó contém um ácido chamado ácido láctico. Esse ácido está presente e ele é super importante pra nossa pele. Ajuda a manter a pele aí sem manchas, né? Ajuda a tirar manchas. E o tomate, ele tem propriedades rejuvenescedoras. Se você tem manchas na pele, eu vou acrescentar um outro ingrediente aqui. Mas só se você tiver manchas. Se for só pra tratar rugas, gente, você não adiciona, tá bom? É a água oxigenada volume 10. Tem que ser a volume 10, não pode ser outro volume de jeito nenhum. E repetindo mais uma vez, você só acrescenta água oxigenada volume 10, se você estiver querendo aí clarear manchas na pele. Se não tiver, não acrescenta. Vai só o tomate e o leite em pó também, que aí a gente aproveita as propriedades dele também, tá bom? Uma colherzinha de sobremesa ou uma tampinha, como vocês viram. Vai ficar aguado assim mesmo, é normal, é natural, é desse jeito mesmo. Antes de aplicar essa mistura na sua pele, você precisa realizar um teste alérgico. Como que realiza um teste alérgico? É fácil, gente. Basta você passar no seu antebraço e esperar alguns minutinhos. Se não ficou vermelho, coçando, nem irritando, significa que você não tem alergia. Gente, eu acrescentei mais uma colher de leite em pó, porque eu achei que ficou muito ralinho, sabe? Ficou muito fininho. Então, eu acrescentei, porque eu gosto dela mais concentrada. Não que você precise, não, tá? Se você quiser ela mais concentradinha, mais homogênea, você adiciona também. E aí, pronto, gente. Pele um pouco úmida pra receber melhor a receita. Aí você vai e passa na sua pele. Deixa aí por 20 minutos massageando. Sempre massageando a pele, fazendo movimentos circulares e levantando que tá caído, tá bom? E aí, depois você retira. Repete umas duas, três vezes na semana e depois de um mês. Volta aqui e me conta. Me conta aí o que você achou, porque eu vou ficar esperando esse feedback seu, tá bom? Ficou alguma dúvida? Por favor, deixe aqui nos comentários que eu esclareço. Beijo!